A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu Eu sou a água, eu sou a água Eu sou a água Assim mesmo o tempo me postou Eu sou a água, eu sou a água Eu sou a água Eu sou a água O que é isso? Amém. Amém. Amém.